Chegando aqui em São Martinho, cidadezinha bem pequenininha, cidadezinha bem alemã E temos, o que é isso aqui? Isso aqui acho que é a prefeitura Prefeitura, aqui na frente é um hospitalzinho Aqui ó, isso aqui é um hospitalzinho Uma bolsazinha ali Farmácia, câmara de vereadores Isso aí ó, é o que temos hoje em São Martinho município Eu vou no interior do São Martinho, cara, eu vou andar aqui a hora uns 7km E numa estradinha de chão Eu vou numa transportadora, aqui Cicobi, agenciazinha do Cicobi Pecuária, aqui a pracinha Aqui eu acho que a câmara dos vereadores Aí ó, pesada pra vocês A casinha do camarada ali em cima Interiorzinha de Santa Catarina é assim, cara, ó Tudo alemãozinha, tudo cidadezinha pequenininha Santa Catarina não tem município grande, né Maior é Joinville com 600, 700 mil Já estamos indo em direçãozinha ao interior de São Martinho Aí as casinhas aqui dos camarada Casinha aqui da turma Casinha sem muro, né Podem ver, ó, quando o pessoal fica pagando pau pra Estados Unidos, cara, ó Temos aqui, são casas com murinho baixo Casas sem muro Não tem, tudo cerco elétrico Como fala aqui no Brasil Aí ó Postinho de gasoína Postinho Garça E agora eu vou pegar aqui uma estradinha de Lajota E daqui a pouco vai começar a estradinha de Chão Aí eu faço mais um videozinho pra vocês Até eu conseguir arrumar isso, tá certo? Um abraço pra vocês aí pessoal, valeu